O que é isso? Obrigado. 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 Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Obrigado. Você sumente vai lá! Obrigado. 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 Boa, rose! Boa, rose! Boa, rose! Boa, rose! Lula, 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 Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, 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 Lula! Lula, 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 Lula! Lula, 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 Lula! Lula, 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 Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, 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 Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, 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 Lula! Obrigado. 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 Obrigado.